Olá amigos e amigos do nosso canal tudo bem com vocês o nosso canal vai estar ensinando hoje como vocês vão baixar e instalar o drive dessa impressora tanque de tinta Epson o modelo dela aqui ó L4150 com Wi-Fi pessoal essa impressora chegou na loja aqui com problema de falha na impressão onde pudemos fazer essa manutenção e ela voltou a trabalhar com sucesso então a gente vai estar explicando para vocês como é que vocês estão drive dela no seu computador notebook se você tiver usando aí o Windows 10 ou 11 essa impressora é reconhecida automaticamente pelo sistema e vocês podem imprimir mas se vocês precisar de fazer uma manutenção nela vocês precisam instalar esse drive para vocês fazer essa manutenção senão não consegue tá então vamos para a tela do PC para a gente poder aprender baixar e instalar esse drive vamos aqui para o notebook pessoal antes de começar aí peço a vocês é que se inscreva no nosso canal ao lado aí tem um sino vocês ativam o sino coloquem todas as notificações que assim que a gente postar um vídeo YouTube manda para vocês de primeira mão Ok solta o like dúvida pergunta na parte do baixo do comentário então vamos aprender a instalar se baixar esse drive instalar vamos digitar aqui ó drive como tá aqui ó Epson L4150 que é o modelo dela a gente clica em enter o primeiro link aqui pessoal do site da Epson vem aqui Epson L4150 isso aqui é um site confiável tá é um download onde você pode fazer com toda a tranquilidade vamos aqui ó descer estamos na página dela automaticamente ela já detecta tá o sistema operacional no qual nós estamos usando tá eu tô usando aqui o Windows 10 tá ela instala até no o Mac tá sistema operacional Linux também todas as versões do Windows Vista XP o Windows 8 e até o novo Windows 11 e também instala tá nós vamos ter que vir aqui pessoal desse desse com a barra de rolagem e vamos aqui o download recomendado instalador do pacote de drive tá nós vamos clicar aqui em fazer o novo download a gente pode clicar aqui tô usando o Chrome tá vocês podem usar qualquer navegador tá mostrando aqui o andamento do nosso download ó é pequeno ele é 13 Mega para você poder fazer a sua manutenção e fazer as suas impressões em uma boa já foi baixado a gente pode minimizar aqui nós vamos aqui no explorador de arquivo do Windows vamos ver aqui no download aqui o nosso drive tá aqui ó L4150 light tá vendo aqui a gente dá dois cliques nele e a gente clica em sim ok clique em ok ele vai extrair os arquivos para dentro do do sistema aqui ó aqui ó bem vindo ao programa de instalação do Windows você já tá selecionado português se inscreve em próximo clique em aceitar o drive utilitário Epson clica em instalar aí tá aqui ó procurando drive atualizados na na internet tá é bom que você esteja conectado na internet tá aqui fazendo um processo já de de download para poder fazer instalação tá 10 por cento e esse drive dentro do seu sistema é muito útil que essas impressoras pessoas com um com um longo tempo de uso pessoal ela pede uma manutenção tá que começa a falhar a cabeça de impressão e vocês para fazer essa manutenção vocês tem que ter esse drive instalado dentro do sistema e é bom até que vocês peguem esse drive vocês salvam no pendrive salvo numa mídia para que toda vez que você você for matar aí o seu o seu computador o seu notebook você fazer a instalação dele de novo tá e aproveita e embala o pessoal se inscreva no nosso canal e ao lado tem um sino e ativa esse sino que é muito importante é grátis grátis você não paga nada tá e se vocês quiser também ajudar nosso canal compartilhe nossos vídeos na rede social de vocês que assim vai tá levando matéria importante para as pessoas aí pessoal sobre tecnologia o nosso canal tem playlist dicas de formatação dicas de tpm dicas de como criar pendrive botável tudo sobre tecnologia tá e vocês são muito importante no nosso canal se inscreva aí que estamos chegando já 14 mil inscritos no nosso canal ok não fique fora dessa lista não essa aqui nós estamos baixando essa esse drive da impressora epson l 41 50 pessoal já tá quase terminando já chegamos aqui 66 por cento aqui na frente da loja agora tá passando um caminhão bonito de som propaganda de mercado nós chegamos aqui a 70 por cento e não tem tanto mistério não da pessoal não tem tanta dificuldade para vocês fazer baixar instalar esse drive é só seguir o passo a passo vocês deixam aqui ó o cabo conectado tá o cabo da impressora vou mostrar a impressora lá ó a impressora tá lá em cima tava e o cabo tá vindo aqui com a impressora a impressora ligada aqui tá tá ligada aqui do lado tá já chegamos aqui a setenta e sete por cento e ai se drive completa aqui vocês vão poder fazer a manutenção e também fazer o escaneamento né e aí vocês vão poder fazer usar ela por completo não fica nada pendente aquele aplicativos que baixamos pessoal esse aqui do ladinho aqui ó esse aqui o aplicativo no qual a gente clica nele que direciona para a gente poder baixar os drives o drive dessa impressora tá isso aqui não é somente o drive não isso aqui um aplicativo que direciona você baixar e aí você tá conectado na internet e nós chegamos já noventa por cento e já já vamos finalizar e essa impressora aqui instalada em qualquer sistema operacional inclusive no linux e o mac tá qualquer versão do 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 windows do xp até o windows 11 o 94 por cento 95 já estamos terminando já essa instalação tá a gente vai fazer um teste de impressão aqui para vocês verem no nosso o nosso sistema olha tá agora tá fazendo instalação tá instalação rápida o progresso aí da instalação sempre com o cabo usb conectado ao lateral tá então é só tentar com o cabo conectado na lateral Aguardando aí que ela tá fazendo reconhecimento do sistema, tá? Vai ter uma hora que ela vai disparar. Aqui tá fazendo o carregamento aqui do lado toda hora. Vocês podem notar que o mouse fica fazendo o carregamento, tá? Ela tá disparando 23% agora, ó. Ela fica fazendo os últimos ajustes no sistema. Aproveitando o embalo aí, pessoal, se inscreva aí no nosso canal, tá? Qualquer dúvida que tiver sobre essa instalação, é só deixar na parte aí do comentário, na parte de baixo. Tá, estamos chegando a 40%. Ó, transferindo os arquivos pro Windows. 47%. Tá fazendo a instalação do pacote completo, tá? Uma dica pra vocês, tá, pessoal? Se o cabo USB não tiver sendo reconhecido pelo aparelho, essa instalação no qual estamos aqui, ela não prossegue, tá? Ela trava. Nesse caso aqui, ela tá transferindo os arquivos pro sistema. Porque ela já reconheceu a porta USB, tá? A 98%, ó, disparou, tá? E na reta final agora, pra gente poder finalizar. A configuração da impressora. Vamos aqui em próximos. Pra gente poder finalizar. Confirme que a tinta está carregada. Clique na caixa aqui ao lado. Clique em próximos. Ó, conexão USB direta. Clique em próximos. Ó, fazendo reconhecimento da USB, tá vendo aí? Já foi reconhecido. Esperando. Esperando. Então, vamos imprimir uma página de teste aí, ó. Podemos fechar aqui agora. E podemos até fechar aqui essa parte aqui, ó. Lembrar em 14 dias. Vamos cancelar aqui esse registro, vão demorar muito. Então, vamos fazer um teste rapidinho de uma impressão aqui agora. Clicar aqui no Word, aqui, ó. Qualquer coisa que tenha no computador. Vamos clicar em imprimir aqui, ó. Ela já está pré-selecionada aqui dentro. E é só clicar aqui, então, pessoal. Clicar em imprimir. Vamos aqui pra impressora aqui, pra gente poder fazer uma impressão de teste, então, tá? Tá vendo? Aqui, pessoal, página de teste de impressão dela, tá? Qualquer coisa que eu imprimi no computador. Então, pessoal, simples e fácil assim. Então, fizemos essa matéria corrida pra ver o entendimento por completo, tá? Nosso canal amanhã volta com a dica e tecnologia. Se inscreva no canal e até amanhã. Fui, tchau, pessoal.